Espera um pouco, é só essa ponta aqui, você espera? Agora depois, vai também, vai esquecer o que você está fazendo. Espera, 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 é isso aí que está. Espera, 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 eu vou cortar esse pontinho só, oh meu Deus, que escravo, não sei o que fazer, só um pontinho, calma, 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 ah não, vai dar um pouco, espera, espera, só essa pontinha. Acheiééééééééééééééé é esse instante. E isso será um ponto. E aí E aí E aí